Vamos receber agora Gilberto Maringoni, de quem eu estou com muita saudade. Meu querido Maringa, como é que você... Me diz o seguinte, como é que você acordou hoje? Ou se você dormiu? Você dormiu? Eu dormi bem aberto, eu dormi até demais. Alegria estar com você aqui, Conde. Saudade mútua. Não, mas o Brasil acordou leve, acordou despreocupado. Claro que eu estou falando do Brasil da minha bolha, que eu não fiz uma pesquisa. Eu estou vendo o Bolsominion chorando pelo país, queimando pneus, impedindo estradas e tal. Mas o Brasil é outro, porque é um Brasil em que a disputa pode ser feita em marcos civilizados. Os problemas nacionais não estão todos resolvidos, mas a questão não é essa. A questão é você poder fazer uma disputa de projetos, de propostas, de ideias, seja lá do que for, sem achar que você vai levar um tiro, que alguém vai vir com um porrete acima de você. Isso muda totalmente. Isso vai ter que ser uma construção feita dura pelo novo governo, para desmontar essas estruturas, esses quistos bolsonaristas, nas Forças Armadas, no aparato de segurança, na Abin, na Polícia Rodoviária Federal, que a gente viu aí a ação subversiva, a ação vândala, a ação marginal que tiveram no sábado, e nas polícias estaduais. Vai ser um trabalho árduo, mas eu tenho absoluta certeza que a experiência do fascismo nesses quatro anos vai dar a essa parcela dos brasileiros, que votou em Lula, que repudiou o Bolsonaro nesse governo, vai dar, essa parcela vai legitimar essa ação do governo. E eu tenho certeza que essa parcela vai se ampliar, porque eu não consigo acreditar que nós tenhamos 50 milhões de brasileiros que apoiam a tortura, que apoiam a compra de votos, que apoiam o uso da máquina governamental desse jeito, que apoiam a fila do osso e que apoiam a fome. Então, eu acho que a gente tende a crescer nesse novo período. A gente não é a gente, a minha turma, a sua turma, é a gente, eu digo, essa frente amplíssima e democrática que a gente tem aqui no país.